Música Fala galera, beleza, beleza? Quem fala com vocês é o Quinho Estamos aqui no Return Brasil Estamos jogando aqui Num server single play É isso mesmo galera, já tem uma É uma arma minha, é uma impressão minha aquilo ali É uma arma galera, mas tem um zumbi ali Caralho mano Zumbi veio com tudo mano Pegou 50 do meu HP ali Vamos tá pegando aqui E aqui a arma Vamos ver se tem gasolina Tem 31 de gasolina Vamos colocar a primeira pessoa aqui Aqui tem 10 balas 10 balas galera Nossa, e tem zumbi pra caralho mano Vamos aqui no X 10 zumbi no V Acho que isso aqui é bala né, pra gente 20 Tá pegando aqui Deixa eu ver se a gente consegue tá entrando aqui sem o zumbi Vê a gente né Pegou bastante roupa aqui né Zumbi nem viu a gente Se eu não me engano é uma mochila Vamos tá pegando essas roupas aqui Que a gente pode tá fazendo mais bala 20 bala galera A gente pode tá fazendo bandagem né Deixa eu ver o que que tem ali Tem um Night Vision galera Acho que apertar B ou V Não sei onde aperta É um Night Vision mesmo? Não, não é um Night Vision É um Night Vision Daí você enxerga de noite Só que Esse aqui é Caluz né Vamos tá pegando mais itens aqui Nossa A gente vai ficar full galera Mais bala se não me engano aqui E vamos passar aqui do ladinho do zumbi Passa agachadinho que o zumbi nem vê Tem mais lugar pra ali? Não, acho que é só aqui né Deixa eu tá dando uma olhada aqui Não, só tem zumbi ali E vamos tá Se eu não me engano eu vi uma bolsa ali Vamos tá Vamos tá correndo aqui Aqui a gente tá fora do alcance do zumbi Aqui a gente já Gruda aqui no X Opa Ainda dá de pegar daqui mesmo Já pegamos aqui Tem mais Tem mais Nossa Tem mais bala galera Mais bala E tem mais itens Não, é um Dominó né Que isso Não sei o que que é Mas eu peguei Aqui ó Tem um zumbi aqui né Serrote a gente não precisa de serrote Vamos tá pegando Esses itens aqui ó Que a gente pode tá Olha só Mais uma Mais uma shotgun A gente vai construir Nossa Mais uma arma A gente vai tá Já usando aqui ó Vamos craftar isso aqui Vamos craftar as opas aqui ó E vamos tá Fazendo um bandagem Ali ó Abrindo proeza desbloqueada Vamos tá Fazendo bandagem aqui ó Acho que tá bom Deixa eu ver A gente vai ter que fazer mais bandagem Vamos fazer Vamos fazer tudo de bandagem E vamos fazer bandagem Avançada aqui ó Foi Bora ver A gente tem Aí ó A gente tem Quatro bandagens avançadas né Que Pega o O sangue Tudo né Tem uma vara de pescar ali Só que não vamos pescar A gente precisa De comida Cara Eu acho que eu vou Executar todos Esses Esses zumbis hein Vamos executar Ai morre não Morreu Drogo Ai 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 Caramba Nossa mano Caralho Qual a caguei na roupa O bala ó Bala Será que é pra essa daqui Não é Nossa mano Qual a caguei na roupa Juro por Deus Que parada é essa Eu nem sei que parada é essa Aqui ó Um negócio de água Aqui a gente pode tá pegando água Opa Bala Aí ó Pegamos mais bala Vamos tá pegando aquela lancha ali né E dar o fora Vamos tá indo pra outra ilha né Bom Deixa eu ver se vocês Essa coisa aqui tem água Cadê Aqui ó Não não tem água Vamos pegar água aqui ó Pegamos Vamos tá tomando aqui ó E enchendo ele aqui mais Vamos tá tomando mais água A gente tá Precisando 100% Essa água tá Tá envenenada Deixa eu pegar isso aqui ó Que dá pra fazer mais bandagem com isso aqui E vamos tá pegando aqui ó E vamos tá pegando aqui o nosso jet ski né Que isso hein Vamos tá dando fora daqui Vamos clicar aqui no H Cara ó Cara Ali tem zumbi ó Mas provavelmente deve ter nada Vamos dar o fora daqui ó Vamos tá indo por aqui A gente tem 20 A gente tem 22 de gasolina Exatamente A gente tem 22 de gasolina Aqui ó Tem uma cidade ali ó A gente Deveria ir pra uma cidade Que tem gasolina Galera Mas vamos pra essa daqui ó Com certeza Que vai ter Armas aqui Tem zumbi ali já ó Vamos pra cá ó Quem sai por trás aqui ó É uma vaca aquilo ali mano Caralho mano É uma vaca A gente Vamos matar ela Que eu quero carne Vamos tá pegando Uma shot in gun né Nossa Matão Pegamos o couro Deixa eu ver o que Que a gente pegou aqui ó A gente pegamos o couro E Isso Leite mano Nossa Matar a vaquinha Dá leite tio Cadê Deixa eu ver se tem mais vaquinha aqui A gente tá na fazenda né Cara aqui tem muito zumbi velho Aqui tem muito zumbi Mesmo Deixa eu tá trocando Deixe ela aqui Colocar a primeira pessoa Ó Achamos outra arma mano Nossa Nós tá com muita sorte Um crossbow Nossa Tem um zumbi aqui dentro Vamos tá pegando Esse crossbow Só pra matar o zumbi Que tá aqui dentro Vamos tá Trafitando aqui ó Cadê Cadê Eu preciso de roupa Aqui ó Nossa A gente Poderia tá construindo Uma bolsa de couro Ali ó Bom a gente Precisa de Se curar né Vamos tá Opa Vamos tá Se curando Aqui ó A bandagem Tá 40 de vida né Não tinha nem reparado Mais um aqui ó 100% Fechado Aqui a gente põe Aqui Aqui Joga isso pra ali Joga isso aqui pra cima A gente tem mais 4 ali Joga essa bandagem aqui né Joga isso aqui pra cima Joga pra cá E foi Pega o crossbow Cadê o crossbow A gente tem um couro aqui E um crossbow Vamos pegar esse crossbow E vamos tá Usando ele pra matar O zumbi que tá aqui em cima Matamos Vamos tá Pegando essa arma Esse couro aqui E a gente tá Recarregando aqui ó Eu não vou pegar mais arma não Bom eu vou Eu vou ver Essa arma tá 100% né Deixa eu ver Eu tenho Ela aqui ó Então vou tá Craftando ela Cadê Aqui ó E vou tá Pegando ela Foi Tá saindo o H aqui né Ok Não tem nada aqui Bala aqui né Não quero dizer que Não quero semente Não quero semente Mais bala 95% 100% Deixa eu tá pegando Isso aqui ó Ó mais bala ali ó Deixa eu ver se é mais bala Não é Aqui é uma coisa Pra plantar Se eu pular aqui Se eu pular aqui eu vou quebrar a perna Vou não Aqui tem radiação Não vou pegar mais nada não Vamos só tá matando aqui Na caladinha a gente só vai matando Mais um aqui ó Aqui a gente só vai matando O zumbi Aqui ó Mais um Foi Já era Mais um crossbow aqui Só que eu não quero O zumbi tá todo regaçado Vamos pegar isso aqui Aqui ó Mais uma mochila A gente pode estar Craftando tudo isso aqui Nossa um ceifador aqui ó Ok Mais um aqui ó Vamos ver se tem comida aqui Aqui tem comida ó Vai pegando alimento aqui ó Que a gente precisa Pra tá sobrevivendo aí E tá escurecendo né Vou matar aquele zumbi lá Tem que recarregar né Senão não mata Nossa erramos Ó O cara aqui é profícia Droppou mais um ó Vamos pegar o de 100 Deixa eu ver o que tem aqui Mais comida Mais roupa Eu quero munição Aqui a munição 40 A gente não tem espaço Vamos craftar essa roupa aqui ó A gente vai ter que Afritar essa mochila também Agora tem espaço Tchau Mais Mais munição Vamos tá dando fora daqui Deixa eu ver Como é que liga isso daqui ó Queria saber como é que liga Essa luz Ah No N liga e desliga Vamos tá deixando ela ligada Que fica mais claro Bom Tem uma cidade ali ó A gente pode até Inular Mas deixa eu ver Que drop tem aqui ó Cara que merda é essa Parafusos Não precisa Não precisa Não quero não Vamos construir nada hoje A gente só vai pegar Nossa eu tô sem vida aqui ó Não entendi muito bem Por que eu tô em vida E só tá abaixando Eu acho que eu tô com a radiação zero Deve ser por isso E tá abaixando cara A minha vida Eu não sei por que Eu tô com radiação cara Mais radiação do que Nossa zumbi aqui velho Fodeu Caralho Fodeu 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 Vou executar tudo Fio Cara mané Cara tá ostentando bala né Olha o tanto de drop Duas bala E o último Cara nós é vida louca mano Olha os corpos tão sumindo Mas ficou um monte de corpo aqui velho E a gente tá com radiação Essa cidade tá com radiação Vamos ver se nós conseguimos Entrar dentro de uma casa Que vê se resolve alguma coisa Cara tem muita roupa mas A gente não tá precisando de roupa Nossa deu um lag ali do nada Faca não Acho que alguém já vê aqui hein Cara a gente tá morrendo mano Eu não entendi muito bem o porquê não Será que a gente bebeu um leite desse aqui Vou pegar esse carro aqui e dar o fora Com certeza que ele tem gasolina Uma vaca na cidade Vai morrer Caramba uma vaca na cidade mano Cara a radiação tá muito alta E a nossa vida tá descendo muito rápido Eu vou ter que parar aqui e usar bandagem A gente vai acabar morrendo A gente não tem bandagem mano Rápido fazer bandagem A gente vai acabar morrendo Rápido Tem suplementos Nossa então só que bate aqui não Vamos lá vamos tentar sobreviver né Tá difícil Medicamentos Aí ó Cura uma radiação Nossa mano Foi por pouco Mais bandagem aqui ó Mais bandagem Mais suplemento Mais bandagem Zumbi 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 Songa Mongo Do caralho Vamos ver o que tem aqui dentro Não Ai 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 caramba Qual que eu caguei na roupa Nossa eu matei na faca tio Nossa o outro me viu Nossa eu matei antes dele Tocar em mim Nossa a radiação me pegou Droga 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 Vou ter que matar Zumbi na faca Que nada tio Aqui é Tiozinho aqui da faca Ó Foi mais um Mais bala Bom galera Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito no canal Já Seja bem vindo aí pra se inscrever Eu vou ficando por aqui Falou E Fui